Hi guys, meu nome é Vanina Junqueira, sejam bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não estiver inscrita, aproveita agora, já aperta aqui pra se inscrever. Bom, eu queria contar pra vocês que nem sempre a palavrinha hot significa quente. Mas Vanina, eu vi a vida inteira em dicionários, em livros, que hot significa quente. Sim, hot pode significar quente, sim, porém pode significar outra coisa. Olha isso aqui que eu vou te contar, um amigão meu, um amigo super próximo, ele não falava quase nada de inglês e ele vivenciou isso nos Estados Unidos. Ele chegou nos Estados Unidos, logo que pousou o avião, ele ia pro local em que ele ficaria, só que antes disso, como ele tava com muita fome, ele resolveu comer no aeroporto mesmo. E pediu um sanduíche. E a atendente perguntou se ele queria o hambúrguer dele hot. O que ele pensou? Que bobagem, né? Quem que vai comer um hambúrguer frio? Aí, né, aquele inglês bem iniciante, yes, hot, please. E aí, o sanduíche chegou, quando ele deu a primeira mordida, ele já jogou o sanduíche fora. Ele não conseguiu comer, porque na verdade, hot também pode significar spicy, que é apimentado. Então, ela na verdade tava querendo saber se ele queria o hambúrguer dele apimentado. E ele, yes, please, né? Sim, claro, yes, hot, please. Então, nesse caso, ele quis dizer quente e o que ela tava perguntando é se ele queria apimentado. Ele disse que sim, ela fez o hambúrguer dele apimentado. E aí, ele disse que não conseguiu nem comer mais aquele sanduíche e ele jogou fora, porque tava muito, muito apimentado mesmo. Disse que foi o sanduíche mais apimentado que ele já comeu na vida dele. Bom, então, só pra deixar essa dica pra vocês, nem sempre hot vai significar quente. Muitas vezes pode significar apimentado. Então, se você for um restaurante e a pessoa perguntar se você quer a sua comida hot, cuidado, porque nem sempre vai ser quente, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Se tiver, já deixa seu like aqui pra mim. Um abraço, see you!